Manda a vida aqui porque é 3, 2, 1... Coenção! Vai daí, Gal! Fúria vs. IHC é o confronto de decisão para descobrir quem é a pior região do CS Mundial, Ásia ou Brasil. A Fúria vem de safe drop art, júri ele, cacerato. Vamos, Fúria! Vamos lá! Vamos lá! A gente se o Brasil não tá rodo. E a IHC vem de bar... Tec, Annihilation, Blips, Score, Tec no 4K, o DJ tá on, né? Ah tá! O DJ tá on aí, né? Bomba plantada, esse time da IHC aprontou ontem pra cima da PEN e Nanook, os caras são bons de TR, eu acho que a gente vai se tornar a pior região aí do CS, velho. Isso, Gal! Ué! Gal, são meio de 3, cara! Cara, mas a gente não combinou ontem, vocês não falaram que a gente atualmente só não é a pior região, porque tem a Fúria? É! E aí hoje, a Fúria, que é a nossa melhor escalação, não tá jogando contra o IHC, que é o melhor representante da Ásia? É, não, tem a Oceania também, mas sim, a Ásia e a Oceania é uma só, então é justo. Mas nós vamos ganhar, cara. É, tá aí. Cara, essas duas sejões... Cara, esse DJ tá metendo um novo só pra mim? Não, não, essas duas sejões são tão horrorosas, se não tem americano jogando e se não tem europeu jogando, é isso aí mesmo, apocão. Essas duas sejões que tá em campo é tão horrorosa que a gente não merece nem o cuidado aí de ouvir só o som do jogo, não é isso? Mas o cara tá lastrando, velho. É, vamos embora, pô. E Gal, você falou bem, você falou bem, claro que o time que joga numa região que favorece ela ter bastante... Meu, eu tô... Que tempo você tá agora? X1, 1,19, 1,18, 1,17. Você tá muito antes? Muito depois? Muito depois, né? Muito, muito, 80 e poucos, né? Sim, tá? É. 81. Chegando. Vê se dá uma avançadinha. Pior que eu dei, a maior que deu já duas vezes, velho. Vocês já tentaram? Hoje eu vim um pouquinho ousado. Vocês já tentaram pelo aquele feed do... Do... Esse feed aqui, ó, que eu vou mandar pra vocês. Talvez seja isso, velho. É, ó, vou mandar aqui, ó. Dá uma olhada. Você só joga esse link aí, ó, o primeiro. Aqui um NT. Agora aí, sem o DJ, né? Sem o DJ aí. Esse aqui é o feed B, né? O Taker B, né? O Taker B, o Taker B. Então deixa eu ver esse fim de round aqui. Cacerato guardou? Tá. Cacerato guardou. Então deixa eu tentar abrir isso aí. É por isso que você deve estar um pouquinho na frente. Fazer login. Só um segundo aqui, guys. Tô na área, hein? Quanto tá aí? 1,41. Aí, 1,40. 1,39. 1,38. 1,37. Aí é um... Aí é um sinal que... Que eu acho que fica igual pra todo mundo o tempo todo, tá ligado? Tá. Você conseguiu, velho vampiro? 1,30. 1,29. 1,28. E a qualidade é melhor. Tô botando assim. Você sentiu a qualidade aí? Que beleza aí, homem. Pô, tá melhor mesmo. Outra coisa, Gal. Aquela engrenagem tem que ficar no verde ou no branco? Não, tanto faz. Não precisa nem mexer aí. Tá, que uma vez o Limea falou que ele atualizava sozinho, velho. Mas vamos ver. Tá. 1,7. 1,6. 5. Aí, aí. Aí, tá. O que ele, mas? Deixa no branco que eu acho que não atualiza sozinho daí. Deixar verde, fica dando... Alguém vai ficar na frente toda hora. Ó, eu tô 49, 48. Eu tô esperando vocês no 46. Mas você tirou 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Não, eu acho que você tem que deixar no outro, Apocão. No outro. Que tava todo mundo igual. Não tava todo mundo igual? Aí você mexeu? É, tava no verde. Então. Aí, ó. Põe no verde de novo. Aí, tá aí. 24, 23, 22, 21. Dá um F5. Tá, vou dar. Nossa. Senão a gente vai pro outro. Não, não. Relaxa. Vai arrumar, pô. Tava certo. Fiz fazer graça aqui. Nossa. Annihilation no X3. Tem 10 segundos. Opa. 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 Nossa. Aqui foi bem jogado, hein? Não tem nem tempo. Não tem nem tempo. Aí, podia ter matado ele depois do tempo, inclusive. Aí, mas tá tudo bem. Tá aí. Fúria faz o seu primeiro pontinho. Cara, Fúria perdeu o Piston, mas quase ganhou o Eco Seco de segundo round e já ganhou o terceiro round. Acho que tamo tranquilo aqui. Fúria 2x1, né? 2x1 e HC. É, e o que eu tava falando ali, Gal, é que realmente, né, a região faz com que a IHC tenha bons percentuais, mas mesmo fora da região, essa IHC joga muito bem dois mapas, né? E um deles é a Nucky, né? Nucky e Inferno da IHC são mapas que ela gosta bastante e a Nucky, principalmente, é um mapa muito forte da IHC. Quanto tá aí agora, Fucão? 38, 37, 36, 5. Um segundinho, né? É. Eu vou tentar pausar e deixar rolar, então. Ué, tava tudo bem. Ó, 27, 26, 25, 24. Beleza, não mexe! Beleza, não mexe! Não mexe! Ai! Tecno 4K. Mano, esse Tecno 4K da outra vez que a gente veio a IHC jogar, esse moleque é bom, velho. Esse moleque é bom aí o Tecno 4K aí, velho. Drop no clutch e é aquele round aí que é o terror, né? É o terror, é o round do 4x1, não é isso? É, mano. É, proibidaço aqui, cara. Aqui não era eco dos caras, velho. Era forçado dos caras. Era forçado. Só que a gente fez eles terem tão pouca arma, porque no eco da FURIA a FURIA tirou 4 armas. Então foi bom pra caramba, mas a FURIA vai lá e acaba perdendo, né? Tinha duas Eagles, se eu não me engano. Cara, uma Tecno 9, era um round bem fraco, velho. É. Só me lembro do fiscal de eco, né? Que cobrou a gente no mês falando que forçado não era eco, né? Ó, notícia boa aí, hein? O mapa lá, Vertigo, MIBR 2, Fanatic também 2, velho. De TR, MIBR, eu acho que é uma notícia boa. Legal, boa, velho. Boa, pô. Não é essa. Notícia boa, velho. Ah, é, eu não quero ser pessimista, mas a gente tá preparado aí pra FURIA fora de Katowice, eliminada pela IHC? Não, não, de modo algum, velho. Eu não tô preparado. Esse round foi must, ali o safe tava jogando uma HE, por um segundinho ele não conseguiu o spray-zai pegar 2-3, vamos lá, tá safe. Vamos embora. Hoje aí, sexta-feira, meio-dia aí, né? O horário do jogo, a gente conseguiu mudar, né, porcão, você viu? A gente conseguiu mudar, velho. Eles mudaram aí, né? Se falar que não mudou, né? Cuidado com o que você deseja. Valeu, S.E. É, tá aí. E olha aí, olha aí, cara. Isso aí é coisa de quem viu a demo, hein? Isso aí é coisa de quem viu a demo, velho. Uma coisa a gente já reparou, bobo esses caras não são, velho. Eles eliminaram a PEN. E eliminaram a PEN, digas de passagem, mano, eu não vi o jogo. Você viu o jogo, Apocão? Não vi, mas foi um 2x0, né? Exatamente. Seco, né? Seco. A IHC ontem meteu um 16x12 e um 16x11. Placares que não são placares assim, tipo, pô, passou, teve drama. Não teve, né? Não, não teve. Beleza, carcerado. Voltamos, hein? Ai, caralho. Já tava esperando esse avanço, velho. Vai guardar aqui, cara. Não sei o que o Arte... Boa, acalmou. Ai, ei. Vamos. Ai, pegou, pegou. 2x1. Eles já sabem onde tá. O Arte agora tem uma molotov. faz casinha e clica na bomba. Ele não escutou. Ele não escutou. O cara não escutou. Que beleza. Beleza. Beleza, cara. Que beleza, hein, velho? Nossa, que raio de porto. Que raio de porto, cara. Ai, velho, caramba. O Arte conseguiu de scout ali, salvar o round. 2x ali do Cat, 1x de M4 ali embaixo, né? Quer dizer, depois pegou o M4, conseguiu fazer aí o... Pegou a... A Molotov, será que ele pegou a Molotov ou ele tinha? Porque a Molotov salvou ele, né? Ele pegou ali. Pegou junto com a M4. Caiu junto com a M4. Que raão? Raão de estrela, velho. Raão de estrela aí. E vale colocar aqui também pra galera que tá vendo, eu vi que teve gente que reparou. Claro que a gente agradece, mas o Blitz jogou muito mal, né? Com a A dominada, ele quis ir lá pra fora do Cat. Ele tava com a melhor posição no 3x2, né? E acabou deixando um cara subir Cat e matar ele, né? É ele. Obrigado, Kitz. Ele no Cat, né? Ele subiu no Cat pra morrer pra um cara subindo Cat, velho. não viu, ele viu? Ele não viu. Ele viu? Ele não viu. Ele vai ter uma disputa aí interessante, dependendo do timing aí, né? Nossa. Vamos smocar e molotovar. Molotov de um lado, smoke do outro. Já... Nossa. Nossa. Tec, não tá no meio da smoke? Beleza, safe. Beleza. Tem que tomar cuidado com esse cara agora. Nossa, o Blitz saiu da... Nossa. Mano, esses caras tão jogando bem, hein, velho? Esses malucos da EHC, ontem de TR, eles mandaram muito bem aí na Nuke. Pô, ontem, você viu quanto é que foi as parciais? Cara, não lembro. Na Nuke, o EHC fez 10x5 de CT e de TR fez 6x6, tá ligado? É, matou o jogo, velho. Cara, tipo, é complicado. E agora eles fizeram uma coisa, velho. Eu gosto disso, cara. Tipo, uma tática simples, sabe? Smoke fora, passagem 4 fora, mais uma entrada B com o Smoke pra direita, Molotov na esquerda e a Fúria resolveu deixar só um cara dentro do bomb, né? O safe ficou anulado pela smoke e o Arte sozinho. Carcerato. Chegamos à era da Dual Beretta aí no anti-eco, né? Quer dizer, no forçado, né? Beleza! Bom, Iuri! Cara, Fure... Nossa, esse plantezinho aí. Bomba plantada na B. O Tec no 4K tá com pouca vida, mas vamos... O Blitz, ele tá bem posicionado aqui até o momento. Opa! 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 Como? O que? Defusa! Ele vai chegar, esses caras... Ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai... Já chegou. Ai, 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 ai... Caralho. Cara, eu quero na tela dele, como é que esse cara matou os dois, velho? Eu não sei. Foi spray transfer, sim. Spray transfers aí, velho. Vai ter esse replay aí. E jogadaço do cara, pô, a gente pegou ele de lado ali, né? De P250, é difícil. Mas o cara, tipo, a gente deixou... Ele tava desconfortável, né? Ó. Que mentira! Que? Que mentira, cara! Uma bala no de cima e spray transfer no de baixo. Que loucura. Meu, cara, ser brasileiro é complicado demais, velho. Que isso, cara? Que isso, após. Caralho, estamos no eco agora, né? Nossa, mano. Caraca, velho. Vai ficar 6x2, se não é? É. Esse HC, eles treinam na... Rola um bootcamp e HC Europa, tocão? Você sabe? Cara, a parte que eu sei, né? Que eu até já cheguei a... Já participei aí num campeonato que eles estavam. Eles treinam pré os campeonatos que eles se classificam. Tá. Tipo assim, Katowice, eles chegam 10 dias antes, tá ligado? Legal. Mas eles não fazem um bootcamp, tipo... Só o bootcamp. Perdido no meio da temporada ali. Vamos, 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 vamos. Beleza, drop. Beleza, Yuri. Tá melhor jogar de USP contra esses caras. Os dois nossos já cá, já, ó. Que? Mano, a trocação, cara, esses caras... Mano... Pô, os caras estão com a mira quente, né? Mano, cara, velho. Partida pausada, bicho. O cara viu os dois, tá ligado? Atenção se esconder no bomba, ele ficou e deu dois steps, velho. Vai, Hannah. Caramba, velho. No outro jogo, Fanatic no momento 4 de CT na Vertigo, MBR 3. E 3x2 pro MBR com a bomba plantada agora, hein? Beleza, tem que ganhar, velho. Tem que capitalizar esse mald. Morreu plantando, mas tá 2x2 com a bomba plantada. Jacaré levou. É só... É só não, né? É o Krims contra 2. Já trago aí a... a informação. Vins guardou. Vins guardou. 4x4. Nice, velho. Vamos, MBR bem de novo de TR, né, cara? Enquanto bem, né? Mas 4x4, né? Tá trocando round. De novo, né? A padrãozinha aí do time da EHC. Faz esse smoke fora. Vai passar? Não vai passar? Dessa vez tá ficando todo mundo aí no miolo. O Cacerato vai descendo. Cara, a gente já tá pelo... Não podemos tomar mais nenhum round aí, esse de preferência, velho. 6x3 é bastante coisa. Beleza. Beleza, drop. Já segurou os dois... Ah, Annihilation, Annihilation. Ainda não vira o safe, né? O safe ainda não precisou... Olha lá. Nossa. Que isso, velho? O mouse, cara. E... Ele começou a atirar no primeiro. Cacerato pegou a C4 no dúvida. Beleza. Nice, guys. Vamos lá, vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha... E aí, eles pausaram, provavelmente, né? É isso aí, Gal. Pause da IHC. 6x3. IHC fez um começo de jogo muito bom, né? Ganhou um round ali proibido. A FURIA correndo atrás aí. Mas vamos lá. Vamos torcer pra FURIA virar. Pelo menos 8 aí, vai. Seria bom, velho. Bora, 6x3. Temos que ganhar o RALF, pelo menos. A FURIA tem um bom TR, né? A FURIA tem um bom TR em qualquer mapa. A FURIA... Ela tem um bom estilo TR, né? Boa. 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 Já pegamos a primeira kill. Veio o pézinho. Caramba, o cara entra atirando, né? Ué. Beleza, Arte. Bombe, é isso. 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 E take importante aqui, velho. Dois pelo terra. Um pelo miolo. O Blitz vai tentando escapar aí pra dentro. Já pegou a informação de onde está o primeiro. Isolou ali o do Bomb. Consegue matar ele, o Blitz. Tá aí, né? Do lado do LUT. Beleza, safe. Beleza. Aí foi lido. Bora, guys. 6x4. Vambora, velho. Eles plantaram, mas eles não estão com muita grana. Acho que vai vir outro semi ali. E não dá pra perder dois semi nesse RALF CT, velho. O Arte tá com a mira quentinha hoje também. Vai crescer agora. A FURIA que passou por mudanças aí nessa NUC, né? A gente tá vendo o Yuri, eu acho, cobrindo mais fora ou variando, né? Não é mais só o Arte cobrindo fora ali também, né? Acho que desde o Major já tá assim. Caramba. Oi? Pessoal, com a mira boa aí da IHC, né? A FURIA também, mas aí a IHC, pô, os caras... Safe já pega a primeira kill. Ah, parou o Blitz, hein? Parou o Blitz. Boa, Safe. Os caras vão tentar dar umas balas ainda. Beleza. Beleza. Ate, estamos com duas AWs, né? Beleza, velho. Olha aí que beleza. A AW cantou. Setup de dual AW que não é muito, né? O tradicional aí na NUC é difícil, os retakes, né? Mas se você consegue não deixar os caras entrar, é bom até demais, né? Uma Wzinha ali pela rampa, pelo CAT, outra AW ali fora. É, falou tudo. A FURIA tem que brigar um pouco pra não ter que ter esse pós-plante, né? Então, esses double AWP aí... É isso aí. É assim, não dá o controle pra IHC chegar nos bombes. Insane, no momento, lá no mapa, é o primeiro jogador a chegar às 10 kills. Aí, 6 MIBR, 4 Fnatic, MIBR de TR na Vertigo. Cara, que beleza, hein, cara? Que isso, velho? É, cara... Eyes on rim, VVV. Eyes on rim, ó. Eyes on rim, velho. Pô, seria bem legal, MIBR, conseguir pegar essa vaga, né? Em cima do Fnatic, velho. Seria bem legal, legal. Seria gigantesco, cara. Cacerato, Cacerato. Boa, KS. Bartak, né, velho? Calma. Vem, vem pra cima. Bora, Cacer. Bora, Cúria. Estabilizou. Cara, o... Eu vi uma entrevista, acho, ou em algum lugar, né? O Insane falando que ele veio pra substituir o Jota, né? E que ele tinha que estar à altura, tal, não sei o quê. E, velho, eu cheguei à conclusão que ele não veio nem pra substituir o Jota, né? Porque o trabalho... O Jota, ele tava de in-game-líder ali, não tava? E aí o Exit virou in-game-líder. Eu acho que ele veio pra substituir a figura do Tchelo, tá ligado? Que era um Star Player muito diferenciado ali que o Miber tinha e acabou, né, perdendo. O Insane aí, ele vem pra virar aí, provavelmente, esse cara, né? Beleza. Becno. Cuidado, velho, cuidado. O cara fingiu... Toma essa garra no pé, então, hein, porra. 7x6, viramos o jogo. E assim, Gal, você falou uma coisa interessante porque... Presente, né? Porque, assim, o Tchelo é um jogador que tem um impacto muito alto. Sim. Outro jogador que tem um impacto muito alto, não importa o time que ele tiver, é o Henrique. E o Tchelo e o Henrique não jogaram junto no MBR, né? Então, se você tiver meio que um Tchelo 2 ali de impacto mais o Henrique... O negócio começa a ficar diferente. Não, porque o Henrique, cara, o Henrique, ele é igual demais, né, velho? Conversar com o Henrique é a resenha pura, né? Ele dá a resposta, pergunta se mandou bem na resposta e tudo mais. O Henrique, ele tava falando ontem como se ele fosse um completo idiota, no sentido de, tipo assim, não, eu só faço suporte, eu não tô bem... A USP tá cansada, eu só pego umas kills ali e ali. Aí eu falei, pô, Henrique, mas calma, cara, tu é o top 8 rating do campeonato, tá ligado? Não é? E ele vai falando como se ele fosse o BT, velho. Tipo assim, não, tá difícil pro pai, não é? Não é? Tipo, porra, velho. Ele joga pra caramba, velho. Não é? Então, pô... Nice, galera. Bom setup, velho. Bom setup. É, ele é humilde, né? Ah, tem que coar. Não, pô, esse comentário, ele é muito bom também, né? Os caras estavam falando mal do MIBR até agora. Agora que o MIBR tá bem, eles estão falando bem. Ué? Porra, Sherlock. A vida é assim, não é, velho, vambi? Aparentemente, se você levar uma vida honesta, nós vamos falar bem da sua vida honesta até você cometer um crime, tá ligado, velho? Aí, aparentemente, vão falar, olha lá ele, tá ligado? É mais ou menos assim, velho. Se o time estiver jogando mal, a gente tem que falar um pouco mal. Se o time estiver jogando bem, nós vamos falar bem, não é isso? Com certeza, velho. Não é? Porra. Inclusive, o MIBR que não foi pro Major e depois acabou perdendo pra atacar lá no NA, né? Não tá muito bem mesmo, velho. E se jogar um pouquinho melhor que o bem, a gente vira torcedor fanático e fica 10 anos. Exatamente. Isso é um pouquinho melhor. Exatamente, cara. Tem, inclusive, pô, times e jogadores que conquistaram um lugar na prateleira que a gente não fala mal nunca. Pode estar jogando mal até, pô, 200 anos, vai continuar sendo... Ah, por que você não fala mal de tal jogador? Ele tá na prateleira, velho. Olha que beleza, hein? Você pediu oito, tá aí, seu oito. É, isso que eu ia falar oito que eu queria, eu já tô tranquilo. Tá aí, seu oito, velho. Quem sabe a gente pegue um nove, né? Mas já tô feliz, né? Pra um jogo que tava 7x2, né? 6x2, perdão. Tá 8x6. Pô, espero que dê certo esse sinal aqui, porque a qualidade é bem mais legal, né, velho? Cara, quando virar, vamos dar um 8x5. E é bom que também dá pra mexer em outras coisas sem vazar o... É, ele é melhor, ele é melhor, velho. Quem tinha falado com o PSL, né? Pra ele passar um sinalzinho melhor, e esse sinal aqui ele é melhor. Beleza, Yuri. O cara veio fazer meio que a do... Do... Do Steel 2K, não é? Do... Do... Do Twists? Ai, arte. Essa jogada que o cara sobe rápido, montanha. E cai ali terra. Ela é Twists? Ela é Léodranc? Ela é Steel 2K? É, o que ficou conhecida foi Canadá, né? É Canadá? Canadá, velho. Canadá, beleza. Então, defuso, então. Claro que outros já fizeram antes, né? Teve a do Julel, teve a do Ropes, que ensinou todo mundo a subir rápido, né? Mas quem fez a jogada mesmo num 15x14 foi o Twists, né? Vamos dar um F5 aqui? Caralho, ele chega charopando, né? Tô pronto. Ó, vou dar o F5 aí, hein? Vem aqui. 1 e 43, 1 e 26, 25, 24, 23, 35, 34, 33... Por que que de vocês, cara, eu devo ter entrado em algum link errado, mano? Ué... O meu sempre tá um pouco na frente, velho. Você tem o VLC, Apocão? Tenho, só que eu tava usando liminha no VLC. Você tá pelo VLC? Ah, mas então eu botei no VLC. É, eu tô no VLC. Mas você pode abrir quantos VLC você quiser, Apocão? Ah, então beleza. É isso, é isso, pô. Vou abrir pelo VLC, eu acho. É, você pode abrir quantos VLC você quiser, velho. Eu me liguei, eu acho que a hora que o Velho Vamp falou, é bom que você pode mexer nas outras coisas. Mas eu falei, mano, o Velho Vamp deve tá pelo VLC, velho. Sim, sim, que aí bota aquela captura de janela, né, do próprio VLC e dá ali. Mas o VLC eu tô com vários abertos aqui, Apocão. Ah, mas é só botar, eu vou ter que logar? Deixa eu ver aqui. Ele, você vai ver. Ah, ele pediu, ele pediu. Ele pede, ele pede, é bem... 7 MIBR, 6 Fanatic, tá jogão também, velho. MIBR tá sonhando aqui, hein. MIBR tá sonhando, velho. Cara, pra ser sincero, mais até do que era imaginado, viu? Mais até do que imaginado, não sei se a galera sabe, o Fnatic é um top 10 hoje, viu? Top 10 do mundo, cara. O Fnatic acertou essa line-up. Depois de muito tempo mexendo, 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 o Fnatic eu acho que é uma organização mais adulta, né? E eles conseguiram achar um monte de adulto pra jogar no time deles, velho. Parece um monte de cara, de filósofo, né? Tem o Nicodos, o Krims, o Roege, os caras parecem tudo meio velho, né? E olha o BR-Nizan, é os velhos contra os novos aí. Cara, pior que não tá indo... Peraí, mas não tá indo o quê? Ah não, relaxa, relaxa. Vai dar bom, Apocão, confia. Beleza, Tanto. Aqui vai ficar 8x6 e vai ser um forçado de último round do Fnatic. Boas chances do MIBR aí pra fazer o nono round, velho. Tô na good, guys. Tá na good? Quanto segundo tá no IR back aí da FURIA? Calma aí, calma aí que agora eu só vou colocar pra transmitir aqui no... Então é fonte do VLC, né? Ah, é captura de janela, né? Mas é captura de janela, aí você escolhe aí a VLC. Olha aí que be... Mano, e o Insane, ele puxa um vamo caralho, né? Tá aí, ó. Grita Insane, né? Tá aí. Deu certo, Apocão? É, calma aí que eu tô... A captura de janela não tá aparecendo. Ué, ó... Aí você clica no propriedades e vai na janela, né? É, aí você... O método de captura tá o quê? Como assim o método de captura? Você clica duas vezes na captura de janela. Aí a janela você escolheu... Automático. Põe Windows 10, 1903 ou superior. E o Ignorar Bordas é legal também. Ignorar Bordas também. E o Ignorar Bordas é legal 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 também. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto